Me chama que eu vou Espalhando a alegria e a lua lá tá linda Tão linda a magia me contagia Eu estou pronta para o rolê, ligo para as minas Para saber-me é que é hora aproveitar A vida é para se viver E na leveza do amor quero renascer Uma trilha sonora perfeita Vem, vem, me acerta Tudo pode acontecer Vai sentir o teu nome, só falta você Me chama que eu vou 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 Não tenhas medo, vivo como a águia O fogo é eterno, chama e não se apaga Bora pro rolé, aqui não falta fé Vamos cantar o Beto com a guitarra do Manré Sou príncipe tipo o Adada O King desce ao Wakanda Chama as tuas amigas, entra nessa onda Trasta-me as primas, vou fazer as obras Nós da mão de bar, estamos prontos para o Imbar Isso é checkmate, operação resgate Toma um sorro para a caota, não é espiguiar Chama que eu vou, chama que eu vou Isso é para a gente da minha terra Chama que eu vou, chama que eu vou Onde a alma não é pequena Chama que eu vou, chama que eu vou Isso é para a gente da minha terra Chama que eu vou, chama que eu vou Onde a alma não é pequena Tia, preciosa, what is new? Piura I see you baby, piura É tudo nosso, quem tem medo Compre um cão, tia Como diz o Miguel Neto Tia, é nóis Tô só no sapatinho Tia, é nóis 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 Tia, é nóis